Então, como você sabe, o jogo atualizou no dia 17, trazendo várias novidades aí, a motinha, a câmera fotográfica, entre outras coisas, e a tradução que eu tinha lançado um tempo atrás, infelizmente ela parou de funcionar e precisava ser atualizada. Então, eu estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui, trazer a atualização da tradução do jogo para essa nova versão, beleza? Bom, então aqui no menu iniciar, aqui, só um detalhezinho aqui, está um pouquinho bolgado aqui, mas não tem problema não. Se eu vier aqui no kit, por exemplo, cancelar, ele volta ao menu, está vendo? Eu não sei exatamente por que, quando você abre o jogo, está assim, mas não é um problema. A tradução está funcionando, belezinha. Então, eu vou continuar aqui, carregando o nosso ano de 1995. e uma das grandes mudanças aí, em relação à tradução que eu tive, é que foram adicionadas muitas novas frases lá no Teimon, o dono da loja. Então, agora ele conversa muito mais coisa, tem muito assunto novo lá, bacana. Uma das coisas legais aí, vamos dizer assim, que saiu, que agora quando você urina nele, ele apela, te xinga, cospe, e faz toda uma zoeira lá. Então, vou aproveitar e mostrar para vocês aqui. Deixa eu só carregar o jogo. Então, carregou o jogo aqui, galera. Como vocês podem ver, ali em cima, ali já, está traduzido ali, né? Urina, fome, sede, fadiga, que eu troquei, né? Que antes estava cansaço, mas por causa do ccidilho, eu acho que estava um pouco estranho. Porque o ccidilho não funciona, então eu coloquei fadiga. O sujeira, dessa vez, já está correto. E o dinheiro, beleza? Eu estou aqui na casa da ilha, por causa do último vídeo que eu fiz aí da câmera. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada aí nos últimos vídeos do canal. E aproveita e dá uma olhada no concurso que eu abri lá da... Da... Foto mais bonita da semana lá no blog, beleza? Bom, vamos só aproveitando que eu estou com o mod de teletransporte, que também já foi atualizado. Está aí no site também, você pode entrar e dar uma olhada. Eu vou ir lá direto para a loja. Então, aqui já está aqui a nossa modificação nas texturas, né? Que eu já tinha feito lançadas nos tempos. Do poço de gasolina. Do barzinho aqui do Teimon, que está em português. Do bar do Teimon. Da Brahma, tudo certinho e bonitinho. Vou aumentar aqui. E um pouquinho das legendas, que acho que é uma das coisas mais bacanas. Uma coisa que eu traduzi, galera. Ele está falando aqui, não sei por que não saiu. Eu modifiquei aqui também o vasilhame aqui do combustível da moto. Ele era laranja. O modelo para azul e coloquei essa marcação aqui da Ipiranga, para ficar de acordo com o posto, né? Os outros aqui eu já tinha modificado antes. E estão aí também, beleza? Você está vendo aí, a minha marca de lavagem quebrou. Está vendo parte para o que eu tinha. Acontece. Então, como vocês podem ver aí, ele tem umas frases aí. Meio nada a ver. Mas... Bem bacaninha aí a foto dele conversar. Nosso personagem também. As frases também estão traduzidas. Quando você xinga, quando você faz alguma ofensa. Não é diferente quando você ofende, eu tenho um aqui. Eu vou tomar um pouquinho de cerveja aqui. A ver se ele vai falar alguma coisa com a gente. Deixa eu pegar aqui o agradado um pouquinho em cima, para ficar mais fácil. Maldito punk. O que é isso? Sai daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês viram aí, galera? Ele apela muito agora quando a gente urina aqui dentro. Talvez existe uma coisa bacana também que eu vi aqui. O cara do carro amarelo também. Tenho noção daquele que ele foi parar. Sim, obrigado. Depois de urinar tudo. O cara do carro amarelo sumiu. Tenho noção daquele que ele foi parar. Já aparece aqui tudo. Deixa eu salvar aqui atrás. Vamos ver se o cara do carro amarelo aparece. Aqui ele também tem umas falas bem interessantes. Praticamente todas as legendas que eu consegui encontrar aí estão traduzidas. Quando o pessoal liga para a gente na casa lá está traduzido. Quando você faz algum serviço o pessoal agradece. As folhas tanto do mecânico quanto da inspeção. Falando lá o que que deu de errado. As opções que você tem lá para poder consertar o carro estão traduzidas também. Então facilitei bastante para quem não compreende um pouquinho de inglês. E lá vem o carro no carro amarelo. Eita. Chega na doida. É o segundo. Eu acho bacana quando você está bebendo perto dele ele. Ele acha ruim xinga. Tá bom jovem. Tá barulhinho. Ninguém está bebendo essa merda, até não jogue fora, seu merdinho. Cara, a legenda ficou muito bacana. Deixa eu ver o que mais tem que fazer. E ele é o que você quer dizer? Você pode não ver se achar em cima de cima. Você pode não ver se achar em cima de 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 cima. Bom galera, é isso aí então. O link para baixar está na descrição. Todos os outros modos que eu comentei no início também. O mod de teleporte quando vocês viram aí, está lá no blog. tem uma motinha nova lá também que saiu, muito bacana um mod pra motinha então confere aí no blog e galera, não deixa de participar do concurso e da foto da semana, beleza? o link aí pra participar tá aí na descrição também, tá bem explicadinho lá no post do blog qualquer dúvida é só deixar um comentário aí que a gente tá sempre esclarecendo pra vocês beleza? valeu!